Bom dia, esse é o exercício número 2, ele é a continuação do anterior, vou usar as mesmas variáveis latentes, são as 7 de aprendizagem organizacional. Só que agora o que acontece? Do lado esquerdo aqui tem as 7 dimensões e do lado direito tem uma medida de desempenho financeiro. Então basicamente é um modelo bem simples e a gente vai rodar ele agora. Então vamos lá, então aqui, esse é o modelo do exercício 1, eu vou fazer uma cópia dele, duplicate, vou colocar aqui exercício 2, ok, pronto. Agora eu vou modificar esse modelo para deixar igual o que está aqui no PowerPoint, então vamos lá. Então a primeira coisa é que eu preciso deletar todas essas setas, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo só para não ficar muito extenso, tá? Bom, deletei todos os caminhos aqui, eu vou agora selecionar todas as variáveis latentes, né? Eu vou aqui esconder os indicadores, só para ficar mais fácil de modelar aqui nesse espaço, tá? Trazendo todo mundo aqui um pouquinho para a esquerda, agora eu preciso colocar a variável dependente aqui que é a 45, 46 e 47. Então, ó, tá aqui a 45, 46 e 47. Mantenho o shift já pressionado para puxar todas, tá aqui, né? Posso alinhar aqui para a direita e agora conectar elas, né? Ok. É isso. Ficou azul, o modelo tá ok. Select para parar de fazer set. E aqui vamos renomear. Desempenho financeiro, por exemplo. Ok. Pronto. Salvo aqui o trabalho. E agora é para executar. Ele é esse algoritmo. Mudo aqui para path, que agora é a parte estrutural. Já foi. E eu já vou rodar também o bootstrap. Vou pedir o básico, 5.000 e corrigido. Tá indo aqui. Às vezes o tempo para rodar o bootstrap é longo, porque o modelo pode ser complexo. Muitas variáveis observadas, ou muitas relações, ou muitas variáveis latentes, né? Ou variável latente de segunda ordem. Já foi também. Tá ok. Então agora, eu vou pegar daqui os resultados que interessam para analisar a parte estrutural. Mas vamos dar uma olhadinha. Como agora foi incluída mais uma variável latente, o correto é repetir o passo 1 do exercício 1 tudo de novo, né? Avaliar a validade convergente. Então, por exemplo, essas duas de esquerda a gente já olhou no primeiro exercício, né? O que foi acrescentado é essa. Então, por exemplo, as cargas fatoriais estão acima de 0,7. Então, tem aí a validade convergente. Mas eu posso observar aqui também no relatório, né? Confiabilidade e validade. O que foi acrescentado é o desempenho financeiro. Essa daqui, ó. Tá bem no meio da tabela. Então, se você olhar, ó. Confiabilidade composta é 0,91. E variações 3,78. Então, tá excelente. E a discriminante. Cadê que eu desempenho? Essa linha. 55, 50, 56. A raiz do avio é 88. Na vertical, 47, 48, 58, 56. Então, o que significa? Esse valor na diagonal é maior do que os valores fora da diagonal. Então, ele tem, por aqui, né? Validade convergente. Validade discriminante nessa tabela. E confiabilidade, que foi a confiabilidade composta. Então, mensuração está o quê? Eu não vou copiar isso aqui para o Excel, fazer tudo o que já foi feito no exercício 1, por questão de tempo, né? Mas vamos lá. Então, o que me interessa aqui? Eu vou no resultado do Bootstrap. E vou dar uma olhadinha nos histogramas aqui do coeficientes estruturais. Então, aqui eu vou olhar só se ele está unimodal. Basicamente é isso. Você não tem nenhuma coisa estranha. As vezes, repara que para cada seta, está vendo aqui, para cada seta, a oportunidade de aprendizagem contínua para desempenho financeiro, para cada seta ele gera um gráfico desse. Então, você vai ter sete aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E tem mais dois aqui, ó. Tá? Se você quiser copiar, basta dar um clique aqui no chart, né? Ele faz um copia e você vai para onde você quiser e dá um... Então, ok, né? Ctrl V, né? Ctrl V. Tá aí o gráfico. Tá? A gente não vai usar isso agora para nada. Volto lá. E a outra que é o Path Coeficientes aqui, ó. Do resultado final. Essa tabela é a principal. Então, copiei o Excel Formato. Vou para lá. Se eu der aqui um Ctrl V direto, aqui, ó. O que acontece, ó. Ele não está entendendo direito o sinal de menos. Ele não entende que o ponto... Por exemplo, aqui, ó. 1.6, para ele é 1.600. Então, ele está confundindo aí o decimal, se é ponto ou se é vírgula. Não é que ele está confundindo. No Smart PLS, ele trabalha com ponto como decimal. E o meu Excel trabalha com vírgula. Por isso que dá essa incompatibilidade. Se o seu computador já estiver configurado para trabalhar com decimal igual a ponto, não vai dar esse problema. Então, como é que se resolve isso? Um jeito é copiar no bloco de nota. A Ctrl V. Substitui aqui ponto por vírgula. E depois copia de novo para o Excel. O outro jeito, você vem aqui no ocular, ó. Usar assistente de importação. Tá? E vamos lá. Avançar. Ó, meus dados possuem cabeçalho. Avançar. Tabulação. Já está ficando certinho aqui embaixo. Avançar. Aqui no avançado, eu preciso dizer que a separadora é ponto e milhar é vírgula, tá? Porque eu estou no padrão aí, americano. Concluir. Pronto, agora veio certinho. Está vendo onde tinha dado problema aqui, ó. Esse 161, ele é negativo, tá? Agora ficou certo. Esse de cima aqui eu já não vou usar para nada. Posso até excluir. Ok. Geralmente, aí a gente deixa aí com umas três casas decimais. O valor T pode ser até com duas, ou menos, né? Então, deixar com duas. Ok. Aqui eu tenho o valor do resultado da minha amostra original. E aqui eu tenho o resultado do bootstrap. Agora, esses resultados deveriam bater. Só que o bootstrap, ele trabalha com variáveis aleatórias, com amostragem aleatória. Então, cada vez que eu rodar o bootstrap, esse resultado vai dar um pouquinho diferente. Tá? Então, na verdade, a gente acaba excluindo essa coluna. Tá? O que mais? A gente vai agora dar uma arrumada nessa tabela. Tá? Então, aqui eu tenho os conhecimentos estruturais. Posso criar uma coluna aqui, ó. As hipóteses. Tá? Então, sei lá, por exemplo, H1 positiva. H2 positiva. E assim vai, né? Tá? Na rigor, eu vou fazer direitos aqui. Eu tenho que olhar lá na figura e ver que número que foi dado, né? Mas é só questão de tempo aí. Então, eu já vou pular essa parte. Então, esse resultado eu peguei no bootstrap. No outro resultado, onde tem o PDF algoritmo, eu tenho outros resultados aqui. Por exemplo, F2, F2. Eu vou copiar ele pra mim. Aqui, ó. Excel formato. Vou jogar em qualquer lugar aqui, ó. Ele me dá... De novo, o problema lá do ponto decimal. Aqui também é mais simples. Eu posso substituir direto aqui, né? Substituir ponto por vírgula. Como ele já tá aqui em ordem alfabética, tá vendo? Colaboração e aprendizagem de equipe, delegação de poder. Tá em ordem correta. Basta eu juntar aqui, deixar a próxima e copiar pra lá. Então, aqui eu já tenho uma coluninha pra F2. Eu vou colar pra cá. Aqui é uma F2, tá? Ok. Aqui eu vou deixar mais pra cá. Vou abrir um outro espaço aqui. Então, eu vou colocar uma coluna pro VIF, que é a multicolentidade. E uma coluna pro F2, por exemplo. Então, F2 já tá aqui. Deixa eu copiar. Ok. Aqui, então, é o coeficiente estrutural. É o padrão. Valor T. Valor P. Deixa eu dar uma arrumada aqui, ó. Atenimento. Ok. Tá ficando aí direito. Agora falta o VIF. Aqui, ó. Culinaridade. Tá, ele me dá dos indicadores e me dá a parte estrutural. Copiei. De novo, o mesmo esquema lá que já foi feito. Com F2, igualzinho. Tá. Só que aqui, tá entendendo como 3.000. Tá vendo? Então, eu coloco a mão aí a decimal. Ou então, eu vou fazer aqui, ó. Ctrl V. Vamos ver, peraí. Deixa eu ver se tá certo aqui. Até que deu. Então, agora aqui, ó. Substituir. Editar. Substituir. Ponto por vírgula. Substituir tudo. Pronto. O que me interessa são esses números aqui. Tá aí. Ok. Então, esse é o VIF. Ok. Normalmente, o que que acontece? Quando você tem um modelo que tem várias variáveis endógenas, nessa etapa, é preciso fazer uma arrumação das linhas para deixar ordenado por variável endógena para você poder colocar aqui na ponta o R² ajustado. Nesse caso, como a gente só tem uma variável endógena, que é o desempenho, então, não preciso mudar a ordem das linhas. Então, eu vou lá pegar agora o valor do R². Copiei. Vamos lá de novo. Eu vou colar aqui para qualquer lugar. E ajustado esse aqui, ó. Cola aqui. Mudar a decimal. E dou um mesclar aqui para ficar bem no meio. Deixa eu só dar uma conferida se eu esqueci de alguma coisa aqui. Tá hipótese, VIF, F2, estrutural, E-padrão, RTP, E-padrão ajustado. Então, ficou tudo certinho. Basta aqui pintar de branco o fundo da tabela, né? Cabeçalho, linha acima, linha abaixo. Aqui embaixo para encerrar também a linha borda inferior. Tá aí. Você está com uma tabela que tem tudo que é necessário para a gente analisar o modelo estrutural. Algum comentário. Se essa tabela fica muito larga para colocar na folha A4, por exemplo, no artigo, você pode escolher, por exemplo, a coluna aqui do VIF e colocar uma nota de lado da perna. A observação, o maior valor do VIF foi 3.7, por exemplo. O que mais que a gente pode comentar dele? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu vou fazer algum comentário para dar como introdução ao próximo exercício. O que acontece? A gente tem aqui, são sete hipóteses. Quantas que confirmaram? Então, você tem aqui, ó, essas duas de baixo. Deixa eu pintar aqui só para dar um destaque. Você tem o valor P delas, ó, está menor que 5%. Então, o que está acontecendo? De sete hipóteses, só duas foram confirmadas. Você fala, pô, não está esquisito isso? Se a gente der uma olhadinha lá no exercício 1, ou aqui mesmo, na validade discriminante, eu tinha comentado isso no exercício 1. Então, se você observar a correlação entre as variáveis que tem a ver com a dimensão da aprendizagem organizacional, a correlação entre elas é bem alta, tá? É tão alta que... O que aconteceu? Se eu vier aqui no VIF, ó, a correlação entre... O VIF entre as variáveis exógenas foi da ordem de 3. E entre os indicadores que são reflexivos, está até menor que 13. Então, você fala, pô, como é que pode, né? Então, itens que são colineários porque estão medindo a mesma variável latente tem um VIF menor do que esse que deveriam ser de variáveis independentes, né? Então, isso é um indicativo aí de que a gente tem problema grave de multicolonialidade entre as variáveis exógenas, né? E um jeito de resolver isso é agrupar elas em uma variável de segunda ordem, que é o que vai ser feito no exercício a seguir, tá? Então, por enquanto é isso. Vou dar um término aqui. Bom, a sugestão é curtir o canal aí e se inscrever para receber os vídeos seguintes.